Os mistérios do mundo nos cercam, despertando nossa curiosidade e fascínio. A cada passo que damos novos segredos revelam-se nas paisagens desconhecidas. Estruturas antigas nos falam de civilizações passadas e suas histórias esquecidas. Cavernas sombrias guardam segredos que remontam aos primórdios da humanidade. As pirâmides do Egito sussurram histórias de um passado glorioso envolto em mistério. Ilhas remotas escondem tesouros e aventuras esperando para serem revelados. Locais sagrados revelam a conexão profunda entre os humanos e o divino ao longo da história. Vilarejos assombrados guardam segredos de almas perdidas e histórias de tempos sombrios. Cascatas impressionantes revelam a beleza natural e os mistérios que habitam nossos contos de fadas. Círculos de pedras antigas conectam-nos a forças maiores despertando nossa conexão com o universo. Montanhas majestosas nos lembram de quão pequenos somos diante dos mistérios da Terra. Bibliotecas antigas guardam o conhecimento de eras passadas aguardando para ser descoberto. Lagos tranquilos escondem segredos nas profundezas de suas águas serenas. Escavações arqueológicas nos conectam diretamente ao passado, trazendo à luz histórias esquecidas. Cavernas isoladas servem como portais para o passado, onde segredos e histórias são preservados. A savana africana oferece um vislumbre dos segredos da natureza e das maravilhas de civilizações passadas. Fortalezas antigas guardam as memórias de heróis e batalhas que moldaram o curso da história. As florestas tropicais são o lar de segredos e biodiversidade esperando para serem explorados. Campos de arroz cultivam não apenas alimento, mas também histórias de resiliência e conexão com a Terra. Recifes de corais revelam a beleza e fragilidade da vida marinha em suas águas cristalinas. As costas rochosas nos lembram da força poderosa do mar e dos segredos que ele guarda. Desertos vastos escondem mistérios e contos de viajantes que se aventuraram em busca do desconhecido. As montanhas imponentes convidam os aventureiros a explorar seus segredos e paisagens deslumbrantes. Mercados de agricultores são fontes de frescor e conexão com a comunidade, onde cada produto conta uma história. Festivais de rua celebram a cultura e a união, enchendo o ar com alegria e vibrações contagiosas. Bibliotecas antigas guardam o conhecimento acumulado ao longo dos séculos, esperando para serem descobertas. Praias rochosas oferecem momentos de descoberta e alegria, onde cada concha conta uma história do mar. Vinhedos ao entardecer despertam os sentidos e oferecem um vislumbre do cuidado e da paixão por trás de cada garrafa de vinho. Cachoeiras exuberantes oferecem um refúgio de paz e renovação, onde a natureza se revela em sua forma mais pura. Carnavais vibrantes celebram a vida e a cultura, encapsulando a essência da alegria e da expressão artística. Templos antigos nas selvas escondem segredos de civilizações esquecidas, esperando para serem revelados. Lagos de montanha oferecem momentos de serenidade e reflexão, onde cada remada é um convite à paz interior. Cidades históricas pulsando com criatividade e cultura oferecem um cenário vibrante para exploradores e sonhadores. Jardins botânicos são santuários de beleza e biodiversidade, celebrando a harmonia entre plantas e polinizadores. Festivais de comida são celebrações da diversidade culinária, onde cada prato conta uma história de sabor e tradição. Montanhas majestosas ao pôr do sol oferecem vistas de tirar o fôlego, inspirando um senso de liberdade e exploração. Cafés acolhedores são refúgios para conexões e criatividade, onde cada xícara conta uma história de conforto e sabor. Recifes de corais oferecem um espetáculo subaquático de vida e cor, convidando todos a mergulhar em suas maravilhas. Campos de girassóis florescem com alegria e beleza, capturando a essência da natureza em sua forma mais radiante. Florestas de outono transformam-se em paletas de cor, oferecendo um espetáculo deslumbrante que encanta os sentidos. Céus noturnos repletos de estrelas oferecem momentos de introspecção e conexão com o universo, despertando a imaginação. Mercados de rua vibrantes são o coração das comunidades, onde produtos frescos e sorrisos se encontram em um ambiente animado. Praias ao amanhecer oferecem momentos de paz e reflexão, onde cada passo na areia é um convite à introspecção. Cachoeiras majestosas nos transportam para o coração da natureza, onde a força da água inspira admiração e renovação. Vilarejos pitorescos encantam com sua simplicidade e calor humano, onde cada sorriso fortalece laços de comunidade. Vinhedos deslumbrantes oferecem uma visão do cuidadoso processo de produção de vinhos, onde tradição e natureza se encontram. Carnavais são celebrações exuberantes de cultura e criatividade, onde a dança e a música se entrelaçam em um espetáculo vibrante. Lagos serenos nas montanhas oferecem um refúgio para aventureiros, onde cada remada é uma conexão profunda com a natureza.